Olá, você está me assistindo Nessa Casa Viva e hoje eu vou falar a respeito do uso das fraldas de pano na praia. Eu acabei de voltar de uma temporada na praia com os pequenos e eu pude observar algumas coisas que me ajudaram bastante nesse processo. Primeiramente que eu levei de tudo, assim, não pensei na hora de levar, só que lá eu pude observar o que me ajudava e o que me atrapalhava. Uma coisa que foi bem nítida é que os absorventes é mais difícil durante as viagens, tipo, é difícil de lavar se não tiver uma máquina, porque você tem que bater mais, é mais trabalhoso, assim, para fazer a higienização e a fralda de bolso também é mais trabalhoso, digamos, porque ela precisa de uma lavagem um pouco mais trabalhosa e no sentido de que ela dá mais volume, porque você tem que levar muito mais do que se você optar pelas capas. Então, uma primeira dica de todas é essa, as capas são muito mais ágeis durante as viagens, no sentido que é muito mais rápido e fácil de lavar e também de secar e de transportar isso, de colocar dentro de uma bolsa, tá? Um segundo detalhe que a gente vai falar é a respeito de quantas levar. Se você optar pelas fraldas de bolso, você, para um final de semana, de 15 a 20, pelo menos, para você não ter que lavar lá. Agora, se você levar menos, você vai ter que lavar lá e vai ter que pensar em como você vai fazer essa logística, tá? Agora, se você optar pelas capas, você levando 3 a 4 capas, no máximo, aí, para um final de semana, 3, 4 dias, e 15, não vou dizer absorventes, porque eu acho que o ideal mesmo são o que eu chamo de reforços, mas que são fraldinhas pequenas, tá? Elas são a minha terceira dica e é o auge, eu acho, do que é prático durante a viagem e também para usar em casa. Mas, durante a viagem, isso aqui foi o que me salvou de verdade. Eu, na verdade, fiquei 3 dias lá e acabei esquecendo um tanto de fralda aqui, que era... que ia me salvar. Então, lá eu precisei lavar algumas e eu achei que essas fraldinhas aqui foram o auge, foram as melhores de todas. Eu chamo elas de reforço, eu uso bastante como reforço, sempre com um absorvente junto. E lá eu acabei usando só ele, até porque ele ficava muito na praia e a troca de fralda era muito maior, então, é bem tranquilo. Essa é uma fralda 40 por 40, tá? Ela não é dupla, ela é só uma fraldinha 40 por 40. Aí eu dobro ela. Na verdade, eu dobro ela em 3, assim, para ser mais exato. Eu dobro ela assim e daí eu uso dentro da fralda. E, nossa, ela é muito fácil de lavar. Você coloca ela dentro de um balde e mexe ali e esfrega ela com muito mais facilidade. Ela limpa, ela seca muito rápido e ela não tem muito volume também, tanto no bebê quanto, enfim. Na praia é super de boa de usar ou na piscina porque ela tem pouco volume. Mesmo com o contato com a água, ela não vai pesar no bebê, né? Porque se você usar um absorvente e coisa, ele pega bem mais volume de água e ele vai ficar pesado e papuçado ali. Então, ele pesa mais. E eu usei também muitos prefolds pequenininhos, tá? Para isso. Pelo mesmo uso, pelas mesmas causas. Porque ele é de fralda também, é facinho de lavar e de estender, secar e volume. Então, esse, para mim, foi o auge. O melhor da minha próxima viagem, com certeza, vai ser só capas de pull, como essa aqui. Com prefolds ou então os reforços, né? Dentro, dessa maneira, tá? E aí, sujou esse aqui, lava na hora e esse aqui mantém para próximo uso. Se sujou, já põe para lavar, já põe para secar e bem de boa, tá? A questão do cocôs, tá? Tem duas coisas. Uma, eu tinha uma mangueira e eu estava num terreno com bastante verde. Então, eu fazia a mesma coisa do que aqui em casa. Eu trocava, ia lá com uma mangueirinha, já jogava um jato d'água, já lavava e já botava para secar. Mas, você pode usar os liners, né? Os liners biodegradáveis. Deixa eu pegar um. Ou também conhecido como forrinhos, tá? Você coloca ele sobre a fralda. Desse modo, né? Você põe ele sobre a fralda. E aí, quando sujou, você remove ele. O cocô vai grudar nele inteiro. Você remove ele e joga no lixo, né? E, enfim, tá resolvido também. É uma ótima saída. Então, na praia ou na piscina, eu simplesmente usava a capa e um desse reforço bem fininho. E isso que eu resolvia, porque se ele estivesse na areia e ele fizesse xixi, o absorvente segurava isso. E dali, também, se ele fosse para o mar, também super de boa. Às vezes, o que eu fazia, eu tirava tudo e deixava ele peladinho, né? Principalmente quando ele ia no mar. Quando ele estava só na areia, eu deixava sempre com o fraldinho, porque eu acho que fica mais protegido ali até dos bichos que tem na areia. Enfim, eu achava melhor. Então, quantas levar? Se você for levar fralda de bolso, contabilize sete por dia, sete absorventes e sete fraldas, pelo menos. Se não quiser lavar lá, aí, multiplica aí sete vezes os dias e daí traz tudo sujo. Lembre que o volume vai ser bem grandinho, tá? Se for levar capas, três capas e quinze absorventes, você pode ficar um mês, na verdade. Um mês, porque lava, seca, lava, seca e super de boa de lavar. Você lava em qualquer lugar, qualquer balde, chuveiro, qualquer lugar mesmo. É super simples de lavar. Dica master de todas, use os reforços e os prefoldes pequenos, porque eles são fáceis de lavar, fáceis de secar, não tem muito volume. E a combinação com as capas, você não vai ter problema, vai ser super simples o uso, tá? Então, essa é a dica master. Prefoldes e reforços, fraldinha de 40x40, ou reforço PE. ou M, vão ajudar muito nesse processo. Pra se livrar dos cocôs com mais facilidade, pra não ter que ficar lavando no tanque, ou, sei lá, nem ter onde lavar direito, use os liners, eles vão auxiliar. Na hora que o bebê fizer cocô, você só tira um liner e joga no lixo, tá? E está resolvido. Se você tem um verde aí na casa, que você vai ficar, pega uma mangueira, fez o cocô, pega a mangueira, e faz um jato ali, e lava na hora, joga já o cocô ali na graminha, e já lava a fralda, resolve pra você, e já pode usar a fralda de novo. Bem de boa. Sobre as fraldas de piscina, né? Eu uso as fraldas que eu tenho, só que eu uso sempre a mesma, tá? Quando vai pra piscina, eu uso sempre a mesma. Por quê? Porque o cloro, ele estraga com mais facilidade. Se eu sempre alternar a fralda, aí eu vou danificando todas simultaneamente. Se eu uso sempre uma, essa uma vai desgastar com mais facilidade que as outras, mas é uma só, né? Eu não tô fazendo isso com todas as fraldas. Então, aí vai mais uma dica para piscinas e praias. Se você optar por comprar uma própria aí pra piscina e tal, 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 eu nem sei qual é a diferença, vou te dizer, eu tenho que pesquisar pra poder te falar, mas com certeza é possível você usar a fralda que você tem mesmo no mar ou na praia, que vai ser tranquilo, tá bom? Então, essas foram as dicas de hoje. Se você gostou, dá um like e aproveita pra se inscrever no canal, tá bom? Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho